É, papai, vai, anda Inquilibra, rapaz Sim Vai Sim Não, papai tem que andar Vai, vem com o papai Maria, vem Maria Ô Maria Clara Vem, vai, segura Mamãe Peraí Segura Não, não é pra sentar não Em pé Ó, tá aí, vai Vai sim Olha aí Vem Caiu Vai, segura Vai, segura Vai, segura